Acho que foi mais um jogo espetacular das jogadoras, elas entraram com tudo. Acho que foi perceptível que ninguém estava a pensar no resultado da primeira mão. Toda a gente encarou este jogo, como temos de desencarar todos os jogos, portanto, para ganhar. E o facto de nós entrarmos com essa energia permite-nos depois ter muita qualidade. Elas estiveram muito bem a atacar, muito bem a fechar as transições do Vila Verdense. E depois conseguimos, obviamente, ter muita eficácia nos lances do golo, que também nos permitiu ter um resultado que acaba por penalizar um pouco o Vila Verdense, que é uma excelente equipa, mas realmente estivemos muito bem hoje. A Terça da Liga é, obviamente, um objetivo, como são todas as competições neste clube, seja quem for o adversário, obviamente é para ganhar, isso não está em discussão. É assim com esse espírito que vamos entrar. Agora é tempo de recuperar um bocadinho de energias, descansar e depois voltar outra vez em força para entrar bem no ano com o primeiro jogo que vai ser da Taça de Portugal e que queremos, obviamente, também avançar nessa prova.